Um dia sem motivo, sem pensar eu disse adeus E joguei por terra sonhos que eram meus Eu tinha quase tudo, do que alguém sonhava ter Um amor tão puro, eu deixei morrer Se eu soubesse antes, o que hoje sei Não teria que chorar, como eu chorei Se eu soubesse antes, o que hoje sei Não teria que chorar, como eu chorei Ouvindo os meus amigos, cego me deixei levar Me perdi no mundo, destruí meu lar Sentindo tanta solidão, pude então compreender Tudo o que eu queria, estava com você Se eu soubesse antes, o que hoje sei Não teria que chorar, como eu chorei Se eu soubesse antes, o que hoje sei Não teria que chorar, como eu chorei Ouvindo os meus amigos, cego me deixei levar Me perdi no mundo, destruí meu lar Sentindo tanta solidão, pude então compreender Tudo o que eu queria, estava com você Se eu soubesse antes, o que hoje sei Não teria que chorar, como eu chorei Se eu soubesse antes, o que hoje sei Não teria que chorar, como eu chorei Se eu soubesse antes, o que hoje sei Não teria que chorar, como eu chorei Se eu soubesse antes, o que hoje sei Não teria que chorar, como eu chorei Ouvindo os meus amigos, cego me deixei Se eu soubesse antes, o que hoje sei